É, Perual, parabéns! Parabéns ao aniversariante do dia! Quem é? Quem é? Isso mesmo! Hoje, quem tá completando aniversário é a idenização de 15 mil, está completando um ano da ação movida do processo judicial, está completando um ano. E a expectativa? Ave Maria César, completou um ano, quem vai ganhar o presente? É você? Ou é os bancos? E aí, coloca a sua opinião, se for você, se você quer o presente, qual presente você gostaria de ganhar dessa idenização de 15 mil reais? Coloca nos comentários, eu quero ver seu presente, se você é generoso. Coloca um valor, pessoal, não precisa botar 15 mil, pode botar o valor aqui e fazer um acordo ali, quanto você faria de acordo para ganhar esse presente. César, completou um ano de presente, eu queria ganhar o valor X, eu aceitaria na hora, vai colocando só os comentários aí, que a gente vai debater um pouquinho rapidinho aqui sobre essa idenização. Bom, de manhãzinha eu fiz uma live aqui falando sobre a questão do processo judicial, de como começou, de como foi a questão desse processo. Foi movida uma ação pelo Instituto Sigilo em dia 11 de setembro de 2023, hoje é 11 de setembro de 2024, a gente está completando um ano dessa questão desse vazamento, e muitas pessoas questionaram, ah, mas esse vazamento não existe, não vai sair, só tem conversa, e assim foi. Gente, não, não é assim que funciona, tá? Deixa eu trazer outra informação para vocês aqui. Bom, muitas coisas aconteceram, tá? Aí, as pessoas achavam que o processo, assim que quando começou o vazamento, muita gente começaram a questionar, ah, vou receber esse dinheiro, aí começaram a pedir dinheiro emprestado, a irmão, a parente, a mãe, a pai, dizendo que ia receber essa idenização, fizeram a consulta lá no Instituto Sigilo, seu nome deu elegível, as pessoas piraram nesse período, ah, pronto, eu vou receber 15 mil, estou feliz, estou comemorando, só que o processo não é bem assim, certo? O que vai acontecer dentro desse processo? Gente, esse processo, você precisa seguir regras, e essas regras precisam ser realmente um pouco mais coerentes. Eu vou trazer ainda, daqui a pouco, eu vou falar sobre as regras após a conclusão, caso seja aprovado. Estou falando agora, no momento, que o processo está em andamento, está no parque pericial, certo? E essa parte pericial é uma parte que precisa ser detalhada. Por quê? Porque são mais de 4 milhões de beneficiários. Tudo bem, hoje está completando um ano, deveria ter pelo menos alguma resposta sobre o andamento desse processo. Quando a perícia vai liberar, quando eles vão finalizar a questão desse perito, para saber. Inclusive, até houve o contexto que o governo negou esse vazamento, disse que não aconteceu, que é o negócio todo, depois foi voltado atrás. Mas, obviamente, o Instituto Sigilo não vai mover uma ação sem ter a certeza desse vazamento. E aconteceu. Inclusive, é tanto que, se não, já tinha terminado, né? Um ano. Se fosse uma coisa que não existisse, já tinha acabado há muito tempo. Por que ainda existe esse processo? Porque ainda foi movida e está sendo acompanhado de perto pelo Instituto Sigilo, que eles estão lá sempre acompanhando de perto a ação dessa movida, né? Essa ação aí, o processo detalhado. Só que é um processo que demora, certo? E muita gente questionar, César, se esse dinheiro caísse na minha conta, nossa, eu ia ficar tão feliz. Olha, eu estou vendo aqui muita gente dizendo o seguinte, ó, César, eu faria por 3 mil reais, 4 mil, 2 mil reais, eu já aceitaria esse presente. Quer dizer, todo mundo queria um presente, não importa o valor. Tem muitos aqui que estão falando que só aceita 15 mil e mais o juro. Ó, isso aqui quer 15 mil, já tem gente aqui que quer 15 mil e mais o juro, né? E o pior é que pode chegar a 30 mil, porque lá no Serasa, houve esse vazamento também. Mas só que o vazamento do Serasa foi outro, foi outro contexto, não foi o auxílio do Brasil, foi outra coisa. E só que lá começou tudo com 15 mil e passou a ser 30 mil, né? Mas agora sim vai ter o processo. Só que o do Serasa já faz um tempinho, desde 2021. Só que aí eu não acredito que o Serasa vai conseguir, porque o número de pessoas é bem maior do que o auxílio do Brasil. Gente, bom, vamos lá. Feito todo esse processo, e agora o que vai acontecer caso finalize o processo e seja aprovado? Ou seja, seja favorável. Vocês já vão receber o dinheiro? Bom, eu vou explicar agora no próximo vídeo os detalhes de como vocês vão fazer para receber esse dinheiro, beleza? Eu vou encerrando essa live aqui, mas vai ter uma live daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo, certo? Para vocês, vocês vão acompanhar e eu vou explicar esse detalhe para não misturar aqui, tá bom? Se inscreve no canal, aperta o sininho de todos que é para você receber a notificação assim que eu postar o outro vídeo agora. E se vocês puderem ajudar o canal, deixa o like aí, agradeça a presença de cada um de vocês. Vai entrar no ar às 9h46 da noite, tá? Hoje ainda, 9h46 vai estar no ar o vídeo. Aí vocês vão poder acompanhar a segunda parte sobre a questão desse aniversário dos 15 mil, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Daqui a pouco eu volto e trago esses detalhes sendo aprovado e quais são os passos que vocês vão ter que precisar fazer para receber essa idealização aí. E tenho certeza, esse dinheiro no seu bolso vai cair muito bem. Valeu e até a próxima. Volto já, pessoal! Tchau! Tchau!